Oi gente eu sou o Rácio no canal de resenha DNA dos livros e no vídeo de hoje trago para vocês a resenha do lançamento que já faz um tempinho que foi lançado o amor da minha vida da autora Rose Walsh publicado pela Editora Record aqui a gente vai conhecer o casal Emma e Léo eles são pais da pequena Ruby a vida deles está perfeita eles se amam se gostam só que tudo começa a desmoronar quando o Léo começa a descobrir que tudo o que ele conhecia sobre a Emma é mentira e é isso que a gente vai acompanhar no livro a história desse casal e a história das mentiras que a Emma teve que contar ali no começo a gente vai conhecer né a vida deles dois como é que ela tá hoje a gente vai descobrir que eles passaram por um período muito difícil né que fortaleceu ainda mais a relação dos dois a Emma é uma bióloga marinha muito famosa ali né na Inglaterra e o Léo ele escreve obituários num jornal tá tudo bem depois dessa fase difícil eles tem uma filha que eles desejavam muito a Ruby a gente vai acompanhando a rotina desse casal até que o Léo começa a entender que tudo o que ele sabia sobre a Emma é mentira e a gente vai descobrindo junto com ele tudo isso todas as mentiras que a Emma teve que contar e também o porquê que ela fez tudo isso a gente vai ter narrativas ali de fatos do passado para entender tudo o que aconteceu o Léo começa a investigar tudo que ele vai descobrindo né vai atrás de pessoas que que possam dar informações para ele sobre as mentiras que a Emma acabou contando acabou inventando e toda essa dinâmica a gente vai acompanhar até o final né a gente vai acompanhando todos os desdobramentos de tudo que o Léo vai descobrindo bom eu não posso falar muito detalhadamente sobre o livro né para não dar spoiler e estragar a leitura de vocês mas eu de uma maneira muito surpreendente amei esse livro mas a mesma maneira muito forte gostei mesmo eu achei um livro excelente a maneira como a autora foi construindo toda essa história né a maneira como a gente vai junto com o Léo descobrindo né todas essas mentiras que a Emma foi contando e a gente vai acompanhando o porquê dela ter contado essas mentiras o porquê dela esconder tudo que ela escondeu sobre a vida dela para o Léo né a gente vai entendendo toda a história e vai se formando ali uma história muito muito interessante e autora de uma maneira muito perspicaz ela daquele tipo que ela solta a bomba e sai correndo né ela dá só um fragmentozinho da informação e só vai explicar lá na frente então ela deixa a gente com a pulga atrás da orelha com vontade né instiga a gente a querer continuar lendo o livro para descobrir toda a história e não é uma mentirinha só uma mentira só são várias realmente a Emma escondeu toda a vida dela todo o passado dela ali para o Léo e para a gente leitor que vai descobrindo ali junto com ele né no final fica tudo muito bem explicado fica tudo muito bem amarrado todas as perguntas que a gente vai se fazendo durante a leitura porque ela fez isso porque se isso é verdade isso é mentira tudo ali fica muito bem explicado e a história fica redondinho mas uma história que me conquistou de verdade eu achei que não ia gostar tanto do livro mas no final gostei 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 muito tem suspense tem drama tem romance tem tudo isso junto numa história excelente para mim vale muito a pena a leitura de O Amor da Minha Vida e a gente descobrir de verdade quem é a Emma dito isso muito obrigado por estar aqui deixa seu like e seu comentário está aqui pela primeira vez se inscreve ativa o sininho e tudo isso me ajuda bastante muito obrigado tchau